Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, to começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, hoje eu tô com o brother meu aqui, o mecânico vai avaliar o carro hoje Ver o que que dá pra ser feito nesse carro aqui Pra, sei lá, pra ele ficar forte, pra dar uma brincada, pra ficar mais gostoso Passar na agência ali e trocar de carro Passar mais raiva Raiva é com nós, deixa eu arrumar o retrovisor aqui Caralho, funciona esse carro Mano, muito top Funciona tudo Não, não, pera aí, mostra aqui, eu não sabia Ai, cara Você já viu o Fiatinho com vidro elétrico? Tá doido, velho Ó Toma a peça que vem aqui é pra andar de carro novo, né, Boquinha? É pra andar de carro velho, mano Visita aqui em casa, anda de carro velho É, tem que andar com essas coisas que nós amamos Tem que passar raiva, tem que... Eu já nem gosto disso, né? Você já quase nem gosta de carro velho Não, tá tranquilo Ó, a missão hoje é andar sem chamar o guincho Bom, aí você tá comigo, então, não é dar um jeito Nem que empurre Nem que empurre, mano Mas não chama guincho Não pode chamar guincho hoje Não tem jeito nenhum Obrigado, o Fiatão faz mais de... Fazer uns 5, 6 meses que eu não ando com ele Mano, e a técnica tá bom, né? Não parou ainda, né? Já andamos 5 quarteirão Não, por enquanto não 5 quarteirão Ixi Tá falhando Ixi, parece que você põe gasolina, Boquinha Coloquei 5 litros Colocou 5 litros, hoje cedo Não vai, mano Acelera, acelera, acelera Acelerar não vai Acelera com os dois, né? Foi, foi Não foi nada E aí, mano? Já começou, já Pelo menos 100 metros, Boquinha 100 metros, meu Deus do céu Ei, caralho Ó, o introvisor na parede Não é minha nada Eu vou até encostar aqui Você tá falando sério, mano? Tô, mano, vai aí, ó Caralho, meu Deus do céu Um pouquinho, ó Pelo menos convida aí pra andar, mãe Pelo menos coloca gasolina Acabei de colocar 5 litros Não, não, não se liga não Que daí Daí não vai ligar de novo Mas aí que é legal Já começa dando pior Vamos riscar aí, pelo menos, né? Pai, é longe de casa aqui, hein? Ih, é subida Tá bom, vamos tentar de novo, mano Espero que o motor não caia no chão Caralho, o motor que tá sem força, mano Ei, caralho, garrafa Antes que o carro bateria É, 5 partidas por dia só Passou de 5 partidas do motor, mano Você soltou o freio de mão, eu não soltei Tá funcionando? Por isso que não anda Por isso que não anda Deixa eu ver A prova de falhar, pelo menos, ó Era o freio de mão Era o freio de mão puxado? Não sei, mano Eu não me soltei aqui Você puxou, Júlio? Não, eu soltei Ah, mano, ele puxou o freio de mão Não, agora que o freio de mão soltou Aumentou os 50 cavalos agora Aumentar andando de novo, né? Já passamos 100 metros da casa Trocou segunda Acelera, acelera, acelera Mas tô acelerando? Pra não perder o embalo, pra não perder o embalo Tem que aproveitar a inércia A inércia Tem que aproveitar Ó, eu acho que voltou aqui, ó Vambora Acelera, acelera, acelera Acelera mais? Tipo assim, ó Mercado, carro, velho Tem que aproveitar a inércia Filma a inércia ali, ó Acelerar Ele quer que eu acelere, ó Ó, ó, acelerar O que que eu vou acelerar aqui, ó E olha a velocidade que nós vamos 40 Ó, tem que frear pelo menos 100 metros antes, não Não, esse aqui não é domina O máximo é parar atrás do carro Meu Deus, Felipe Esse aqui você tem que apertar pelo menos 100 metros antes E virar o volante É uma esquina antes também É, o volante é uma esquina antes Tá, 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 tá Uma esquina antes já começa a virar o volante E é molinho o volante, você viu? Ué, o volante, draw, parece draw É, aquilo é Dá pra ser drift, será? Põe dois tocos na traseira Não imagina Acho que funciona, hein Vamos na fábrica lá Você que sabe Que é igual Arramar um toco lá atrás, lá E agora, quando tá em cima da hora E aí, isso que freia Vai lá, pra lá E eu não quero amassar meu cais também, não? Então é isso que freia Então é isso que freia Não tem o carro, então não tem problema Vambora, vambora E aí, Eric? Escureceu, mano Andamos com o Fiatzão, hein Rapaz, velho Com dezão, mano Você viu? Com dezão Dezão, mano Foi o tanto que não andou Da hora demais, você louco Mano, a gente saiu Era tipo a tarde, mano Já tá escurecendo Tá de noite, velho Bagulho louco Da hora É O Thiago é chifrudo ou não é? É, Thiago, não é não, viu? Não, não, Miguel É, Pilotão Você acha que é só um JZ É Fiatão na veia Fiatão, né? Mas e aí, qual é a surpresa? A surpresa? O Julinho vai pegar Julinho, tem uma caixa lá Com a turbina Opa Turbina, né? Lá no meu quarto Pega lá pra nós Turbina? Mas é muito pequenininha É, tipo Eu só quero Um motorzinho de jogo E já enche, sabe? Motor de jogo Só imagina Pra esse cara Que é o Bradfish Da Pro-X E aí, Pelanza Tem um presente? Adoro Tudo certo? E aí, boquinha Tudo certo? Ai, que bonitinho Vai na morrida Arigatou, né? Ô, Vitor Os caras falam assim Se você vai ficar aqui Pelo menos mais do que Dois, três dias Você vai ter que dar uma cara Que o castelo Pra ele Pra ele Não, bichão feio O bichão fez Alinhamento, balanceamento Você viu? Não, limpeza de bico E trocou de óleo Ele fez esteja de três agora Limpeza de bico que você fez? É Deixa eu falar É, moleque É, voltou ligeiro Tá na experiência Na experiência Será que é essa aqui? Ah, isso aí, mano Master Power É top, mano Que da hora, velho Roletada Ah, essa é a Roletada Roletada Tá O ponto 50 Esse daqui Roletada não 70 Essa é setentinha? Sabe a medida Deixo no torno? 54 59 Vai ser do fietão Será que enche ou não? Ô, quer uma opinião? Ah Isso aqui ia dar bom no JZ Será? Será? Hã? Hã? Roletada Essa no JZ ia ficar um... Canhão Conector pra baixo mesmo, pouquinho Pra baixo? É, deixa o coletor lá Só faz a flange E a bichinha Escondido Pra ninguém ver a maldade Sabe qual que vai no Fietão? A do JZ, mano É, aí usa a do JZ no Fiat? É, menorzinha Nossa, é mesmo, né? Tem o at-gate e tudo É mesmo, né? Gostou? Boa ideia Gostou, né? O Eric Saiu o cara, mano Vou levar o Fietão lá também É, mano, demorou Bom, Ricardo Vou ter que arrumar uma cegonha Pra levar todos os meus carros Pra lá Porque tá foda, hein? Mano Fietão, acho que foi da hora Deu um maior olê, mano Foi fácil pra caralho O vídeo vai ficar por aqui Vou levar o Fietão pra lá também Vamos fazer vários projetos Né, cheirinha? Cheirinha, parece o... Vou chegar agora Tais maneiras Ó Desgrameiras Meu bebezinha E é isso aí, moleque O vídeo fica por aqui É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui 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 Fui